Evangelho de Mateus 10, de 7 a 13 Em qualquer cidade ou povoada onde entrar, informai-vos, saber quem ali seja digno Hospedai-vos com ele até a vossa partida Ao entrar em uma casa, saudai-a Se a casa for digno, desça sobre ela a vossa paz Se nela não for digno, volte para vós a vossa paz Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados O reino de Deus, Deus se constrói a partir de pequeno grupo com a força do Espírito Santo Mas esse início, quase imperceptível, não pode ficar fechado, inexpressivo, acanhado Tente expandir-se Por isso Jesus despeça seu discípulo para a missão de abrangência universal O sal é que torna o alimento comestível O verdadeiro discípulo de Jesus Cristo é o que vê-lo com a escolha Fala do reino com entusiasmo Não se deixe corromper pelas tentações da riqueza e do poder A luz é a própria presença na obra de Jesus que defende a si mesmo Eu sou a luz do mundo Assim, todo cristão e todo cristão empenhado no serviço sinuroso do reino São instrumentos de paz e paternidade Promotores da boa convivência social Exemplo de fé, de amor e de esperança Para todos Amém? Amém? Amém 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 Comunhão Espiritual Por Santo Afonso Maria de Ligore Meu Jesus, eu creio que está realmente presente no Santíssimo Sacamento do Altar Amo-vos sobre todas as coisas E minha alma suspira por vós Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacamento Vinde ao menos espiritualmente a meu coração Abraço-me convosco como se estivesse comigo Úno-me convosco inteiramente Ah, não permita que me torne separar-me de vós